Salve galera, from Mesa Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez já estamos começando aqui, gravando, não vou fazer vlogzinho de começo, a gente vai estar de saída aí, vai gravar um carro vlog, esse pretinho aqui é chave, mano, pra passar no pneu, galera, olha que top, o bagulho é monstro. Limpa o pneu e deixa pretinho, mano, o negócio solta uma espuma, tá ligado? Mas é chave, velho. Eu recomendo pra vocês, galera, olha que louco, o bagulho vira uma espuma, mas vira pretinho, mano, muito chave, né? Vocês estão achando, galera, muito louco, né, mano? Eu curti pra caramba, velho. Além de limpar, ele deixa pretinho, tá ligado? Muito chave, mano, olha o pneu, vai ficar branco também, hein, galera? Mas é top, mano, bagulhagem, hein, mano? Bora pro carro vlog, estralar, né, mano? Ele fica pretinho, ele fica pretinho e limpa o pneu, mano, e bora pro carro vlog, mano? Também não trampar, tá ligado? Um dia de luta, graças a Deus. Salve, galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo no carro vlog, passamos o pretinho no pneu, vocês podem ver que aquele pretinho é muito louco, mano, ele é um spray, tá ligado? Você acha aí em casa de acessório, você acha pra cá. Eu não vou divulgar a marca, porque não tem nenhuma loja patrocinando a gente ainda. Se alguém quiser patrocinar, quiser mandar produto aí, ó, já entra em contato com a gente aí. Já deixa seu contato aí no canal, debaixo da descrição do canal vai tá meu contato aí, tá ligado? Vai tá meu e-mail pra vocês entrarem em contato comigo lá. Vai lá no Instagram também, Gassantos Tube. E chama no... chama no... Chama lá no chat lá do Instagram. Chama no Facebook lá, Gassantos Tube é página, tá ligado? E se curte lá, galera, vamos seguir nós no Instagram lá, Gassantos Tube. Eu posto tudo de novidade, tudo lá, tá ligado? E é nóis, mano. Vamos começar nesse carro vlog pesado, tamo aqui dentro do polinho. E galera, é uma novidade, mano. Comprei o suporte de cabeça da GoPro. Pra quem não sabe, eu não tava usando o suporte correto da GoPro, né, mano? Porque eu fiz uma adaptação, fiz uma adaptação no suportinho passado, tá ligado? E eu tava usando até o último vídeo meu aí que eu postei no canal. Eu tava usando ele, mas agora eu comprei o da GoPro mesmo. Suporte de cabeça, aquele confortável que eu tava usando, não era confortável. Ele era meio adaptado. É hora que tirava na cabeça, mano, ficava a marca do suporte na testa, mano. E pra tirar, velho, quando eu tava indo trampar, mano, tá ligado? Ficou com a marca lá, trabalhando e com a marca na cara, mano, tá ligado? Agora eu comprei o suportinho chave, suportinho confortável. E a gente tá gravando aí, velho, tá ligado? Não pode parar. Pra quem não sabe, esse aqui é o Polo 2008 1.6, completo, mano, tá ligado? Polinho chave. Tô curtindo pra caramba esse carro aqui. Yeah. Tô indo trampar mais um dia. Tava tentando editar o vídeo. Pra quem não sabe aí, eu pintei a calota do meu colega, fiz um negócio diferenciado lá. Ele quis, mano, então a gente fez um negocinho diferenciado. Vou postar o vídeo. Foi da foto que eu postei na comunidade minha do YouTube. Aí apareceu a calota com três cores, mano. Eu fiz o vídeo completo, fiz o vlogzinho. Também comprei a camisa da Volkswagen. Tá o símbolo da Volkswagen. Aí tá escrito AP Turbo Volkswagen, tá ligado? A minha chave. Chegou também no correio, tudo nesse vlog. O vlog vai vir pesado, mano, tá ligado? Mas eu vou postar esse primeiro. Porque o outro vai dar um trampo pra editar, mano. Vai dar um trampo. Eu acho que amanhã eu consigo postar ele, mano. Vamos ver. Se tudo vai correr bem, tá ligado? Tamo indo pra guerra. Mais um dia no trânsito de Bauru, tá ligado? O solzão tá estralando, pai. O solzão tá... Eu acabei de lavar o carro, deixei ele filézinho. Tava precisando, mano. Fazia acho que umas duas semanas que eu não lavava o carro. Tava precisando urgentemente. Passei o pretinho, como vocês viram aí no canal, no vídeo aí, mano. Que eu passei o pretinho lá. Ele é um pretinho diferente. Ele é o limpa pneu e pretinho. Depois que ele seca, ele fica como pretinho. E o pneu fica limpinho, mano. Negocinho é top. Já vamos estralando no like aí, velho. Que tá lançando vídeo aí direto aí. Essa semana não deu pra lançar muito vídeo. Porque tava muito correria, muito cansativo o trampo lá no mercado, tá ligado? Então eu tava muito cansado, mano. E amanhã a gente tá de folga. Amanhã a gente tá de folga. E é melhor, mano, pra editar os vídeos longos, tá ligado? Então a gente vai estralando nos carros vlog aqui no trânsito. Pode parar. Muitos curtem aí os carros vlog, tá? Entrando no canal de carros vlog de bola, tá ligado? Voyaging tá na garagem lá também. Tô com planos de vender. Tô com planos de vender sem o Voyage, mano. A gente vai ter que vender porque... Ah, porque é complicado, galera. Eu vou ajudar minha irmã a comprar alguma moto, sei lá, algum carro. Porque ela tirou carta, mano, tá ligado? E vamos ver, mano. O que vai acontecer aí, né? Eu não vejo a hora de pegar algum patrocínio aí no canal pra ajudar a gente. Mandar produto, mandar as coisas aí pra gente divulgar aí no canal. Trazer vídeo, conteúdo. Mas tá difícil pegar uns patrocininhos, hein, galera? Vou falar pra vocês. Tá difícil, mano. Só que a gente não vai desistir. A gente vai gravar vídeo direto aí. Postar vídeo direto. E a gente vai conseguir aí, mano. Obrigado? Mas de pouco em pouco, mano. Não pode se desesperar também, não. Deixa fluir as coisas. Eu tava pensando em pintar a roda do meu carro, galera. Eu tava pensando em pintar a roda do carro. De... Tá ligado aqueles carros de drift? Que a roda é verde, azul. Uns negocinhos top, velho. Eu queria pintar do mesmo jeito, tá ligado? Tô vendo aí, velho. Não sei se eu pinto de azul, se eu pinto de verde, fluorescente. Não sei, mano. Eu tô pensando em algumas cores pra pintar. Não sei se vai ficar da hora. Mas deixa nos comentários aí que cor vocês acham da hora. Que cor vocês acham top pra pintar a roda? Aí você deixa aí que eu vou ver os comentários aí. Vou fazer umas montagens. Vou postar na comunidade aí do YouTube as cores que eu fizer a montagem lá no computador. Tá ligado? E vamos ver, né? Qual que fica top. Qual que fica... Que fica bom, mano. A que fica bom eu vou fazer. Eu queria comprar aqueles sprays de... Aquele que passa no cabelo, tá ligado? Que sai. Que sai com água. Eu tava querendo comprar pra pintar a roda. Pra ver como que fica, né? Mas eu não sei onde acha, velho. Tá difícil achar. Eu já fui atrás daquilo lá, não achei. Tá complicado demais. E tá calor, hein, mano. Hoje a gente vai trampar. Vai trampar até tarde, mano. Tá isso aí, mano. Não pode parar nunca. Trabalhando sempre. Conquistando as coisas, né, velho. Aqui tá calor, tá, mano. O negócio tá brabo. E é difícil eu ligar o ar-condicionado desse carro, mano. Eu não sei se você não fica um tempo sem ligar. Se dá pau em alguma coisa. Eu não sei como que funciona, mano. Porque eu nunca tive carro com ar-condicionado, né? Primeira vez. Tá ligado? Eu não sei como que funcionam essas coisas. Mas eu acho que não tem nada a ver disso aí, não. De não ligar, quebrar. Eu acho, né? Mas se vocês souberem aí. Muitos que acompanham o meu canal tem nave aí no canal. Tem carrão mesmo. Então vai passando as dicas aí pra nós, mano. Vai passando as dicas aí pra nós. Que a gente vai... Vai pegando as dicas, tá ligado? Vai lançando lá no canal. Vai passando informações aí pro pessoal que não sabe também. Tá ligado? E ajuda a nós aí a manter o carro certinho, mano. Tô cansado, hein? Trabalhei domingão, mano. Domingão sem parar. Domingão diretão, velho. Então cansa pra caramba, tá ligado? É complicado, mano. Falar pra vocês que não cansa. Eu tô mentindo. Porque cansa. Mas tem que trampar, mano. Não tem jeito. Até a hora que o canal fluir aí. Pegar uns patrocínios. Aí a gente só faz vídeo todo dia, mano. Se a gente mesmo parar mesmo de... De trabalhar e viver. Tipo, não parar de trabalhar, né, mano. Porque o YouTube também é um trabalho, mano. Pra quem não sabe, é um trabalho complicado. Porque você tem que estudar conteúdo. Você tem que trazer coisas verdadeiras. Você tem que editar vídeo. Tem que gravar, mano. Dá mó trampo, velho. Tem vídeo que dá trampo, galera. Falar pra vocês. Eu fico ali na frente do computador editando umas duas horas, assim, editando. Dependendo do vídeo. Até mais, mano. Tem vídeo que você tem que parar, mano. Que você não aguenta de ficar tanto na tela do computador ali editando. Parar, voltar no outro dia. Tem vídeo que é brabo, mano. Mas a gente tá ralando aí. Mara que dê tudo certo. Tá ligado? Os moleque ficam olhando a gente gravar ali, ó. Crisói. Tá aparecendo uns par de moleque aqui de Bauru também. Cara, os caras aqui viram, mano. Relando na gente, tá ligado? Até medo, mano. Não sei pra que isso, velho. A rua é mó gigante. O cara passa relando. Parece que é de raiva, velho. O ser humano hoje em dia tá complicado, mano. Todo mundo quer passar a perna no outro. Ninguém tem respeito mais. As pessoas tá nervoso. Mano, vamos ter calma aí, velho. Quem assiste nós aí, mano. Vamos ter calma, mano. Compartilhar o amor, mano. Cadê o amor das pessoas aí, velho? Muitos tão divulgando coisas de amor aí, mano. Mas não tem em si próprio. É complicado também, né, mano? As vezes eu penso que o Polo tá desligado, velho. As vezes eu paro no sinal, assim, e não escuto barulho nenhum. Eu fico apertando o acelerador pra ver se tá ligado. Mania, mano, de ter carro que faz barulho e aí você pega um desse, mano, que não faz. Isso é estranho pra caramba. E é isso aí, mano. Estamos quase chegando no trampo. Agradeço pela colaboração de todos aí, mano. Pela visão aí. Obrigado por ter assistido os vídeos aí até o final. Quem assistiu, obrigado mesmo de coração. Tamo em rumo a 9 mil inscritos aí. Vamos ver se nós conseguimos bater. Até minhas férias. E a gente vai ralar pra conseguir, mano. Tamo junto, é nóis. E fui, mano. Obrigado por tudo. Tchau, tchau, tchau.